O Revista TST está de volta e vamos fazer um giro pelas turmas e acompanhar o que foi destaque nas sessões de julgamento. Um engenheiro do Banco do Brasil não conseguiu ser enquadrado como bancário para receber horas extras. A primeira turma do TST considerou que os engenheiros pertencem a uma categoria profissional diferenciada. A ação movida pelo engenheiro contra o Banco do Brasil foi ajuizada em Fortaleza, no Ceará. O profissional disse que trabalhou 35 anos no banco, sendo 20 anos como analista e assessor no setor de engenharia e arquitetura. Aposentado em 2016, o engenheiro afirmou que trabalhava além das seis horas diárias, como é previsto para os bancários. Por isso, pediu para ser enquadrado na categoria e receber as diferenças de horas extras, referentes à sétima e à oitava horas. Mas o banco alegou que o profissional não exercia funções bancárias, e sim de engenheiro do banco, com jornada diferenciada de oito horas. O Tribunal Regional do Trabalho, da sétima região, no Ceará, entendeu que apesar de ter desempenhado atribuições como engenheiro, o empregado foi contratado para a carreira administrativa de escriturário. Para o TRT, não seria possível afastar a condição de bancário porque o cargo efetivo pertence à estrutura bancária. O Banco do Brasil recorreu ao TST. Segundo o relator do caso na primeira turma, ministro Dezena da Silva, arquitetos e engenheiros que desempenham atividades em bancos são enquadrados em categoria profissional diferenciada. Seja por estarem incluídos no quadro do anexo do artigo 577 da CNT, como profissionais liberais, seja por estarem abrangidos por leis específicas. Aplicam-se ao caso o parágrafo 3º do artigo 511 da CNT e a súmula 117 desta Corte. O parágrafo 3º do artigo 511 da Consolidação das Leis do Trabalho, citado pelo relator, diz que a categoria profissional diferenciada é formada por empregados que exercem profissões ou funções diferenciadas por força de estatuto profissional especial ou em consequência de condições de vida. A súmula 117, aplicada ao caso, diz que não se beneficiam do regime legal relativo aos bancários, os empregados de estabelecimento de crédito pertencentes a categorias profissionais diferenciadas. Por unanimidade, a primeira turma acompanhou o voto do relator e julgou improcedente o pedido do engenheiro para ser enquadrado como bancário e receber o pagamento de horas extras. A súmula 117, aplicada ao caso, diz que não se beneficiam do regime legal relativo aos bancários, ou seja, o que é 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 o que é. O que é 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 o que